O Cruzeiro se fecha, trombada com Guilherme, a arbitragem mandou seguir, contra a golpe do Cruzeiro, o toque para o Leandro Domingues, vem voltando a defesa do Atlético, Leandro Domingues pode finalizar, olha o gol, gol! Gol! Gol, Cruzeiro! Gol, contra a golpe, em altíssima velocidade do Cruzeiro, Leandro Domingues, Wagner, bola no fundo da rede, é o quinto gol do Cruzeiro, Wagner, Atlético 0, Cruzeiro 5! Regis, solto! Um minuto atrás a gente dizia que o Atlético estava completamente desnorteado dentro de campo, estava muito fácil o Cruzeiro chegar ao quinto gol, e não foi difícil não! E aí